Não é normal como criar no mês de abril. Não. E nem botar seis ovos, né? Não, geralmente é dois, três, o máximo. No máximo quatro, entendeu? É. Ela já botou uma postura de seis. Ele é um papagaio, é exótico, mas é um papagaio. É um papagaio. Ela fez uma postura de seis e logo depois uma de cinco. E tu pode ver aí que ela já tá no ninho de novo. É isso que é... E vamos agradecer os apoiadores da Ornitologia. Ampligem, o melhor laboratório do Brasil. Criatório, três ases e um coringa de Marcelo Moraes. Laurence Leonardo, sempre apoiando a Ornitologia. Ricardo Zílio Renófio, de Neufemas, a Papagaio do Congo. Márcio Sala, do Condado das Exóticas. Mentorias personalizadas para criadores. Criatório Col, atua como biólogo na abertura de criadouros comerciais. E Choque Master, UTAs e chocadeiras de primeira qualidade para suas aves. Com essa imagem, pessoal, olha onde que nós chegamos. Miguel Pereira, pessoal. Eduardo Rallia. Comigo. Seja bem-vindo. Bil, na tela. Eu que agradeço, Bil, a visita aí. É um prazer te receber aqui no Criatório, você e o Liminha aí. E vamos embora ver a bicharada. Já? Tá feliz? Tô muito feliz com a tua visita aqui. Eu também. Primeira vez. Primeira vez. Primeira vez que é filmado o Criador Rallia. Tô feliz. Tô emocionado. Eu que fico emocionado. Obrigado. Aves maravilhosas a partir de agora, pessoal. E o Liminha com medo do cachorro, né? Não pode ter medo, Liminha. Mostrou lá que coisa linda a estrutura? Estão vendo? É isso aí, pessoal. Bil pelo Brasil. Chega aqui, Liminha. Aonde que nós vamos agora, Eduardo? Ver o quê? Vamos ver a passarinhada lá embaixo. Vamos lá, pessoal. Obrigado. Vamos acompanhar em todas as aves maravilhosas do Eduardo Rallia. Rallia, me explica uma situação aqui para o Bil neste momento. Esta ave que nós estamos vendo na tela do Bil, poucos tem no Brasil. Como é que é a sensação? Como é que é assim para você? Porque o Red Cap ainda acho que não é nada muito forte nos criadores do Brasil, né? Sim, a ave é muito difícil de adquirir essa ave e de procriar, né? A gente fica muito feliz em poder ter. A gente começou a trabalhar com ela no passado. Esse casal é um casal que o ano passado alinhou bem, mas é um casal jovem que a gente espera estar reproduzindo esse ano com ele. Porque ela é uma ave australiana, né? Sim, sim. Tá, mas assim, a reprodução é mais tardia ou é parecida com o Rosela? É parecida com o Rosela. É um ano e meio, dois, no real. É dois, dois anos. Dois anos. Alimentação que a gente está introduzindo, folha de bisco, bastante fruta para eles, entendeu? Que é o que o pessoal faz lá fora. É, porque assim, eu sempre, aonde que eu já gravei essa ave, o Anibarrolinha é um que tem, como falei, tem poucos criadores. E ela é muito parecida nesse sentido da reprodução com a de citos, né? Isso, acima de dois anos mesmo. Isso, acima de dois anos. Tá aí, pessoal, Redcapt não se tem em qualquer lugar. Estamos aqui no Criador Urralha. Olha só, aves exóticas. Para mostrar hoje algumas raridades do mundo da ornitologia. Mas como assim você com um tucano também? É um gosto? Me explica aí. É um gosto, é um gosto. A gente que é amante das aves, a gente gosta de tudo que é tipo de ave, né? E aqui é um dos mais famosos no Brasil, é o Tocco, né? É o Tocco. É uma ave que eu acho muito bela, entendeu? Foi sempre um sonho meu, quando tivesse bicho silvestre, eu conseguir ter o tucano na minha criação. E como é que é? Porque eu ainda não gravei tucano, para te falar a verdade, para o canal principal do Bill. Eu já gravei alguns shorts, mas ainda não tive a oportunidade de gravar casais. Como é que é o manejo, Eduardo, do tucano, Tocco? É um manejo bem difícil, cara. É um bicho que tem que ter uma ração bem balanceada, com alto nível de proteína. A gente sempre dá bastante fruta para eles, entendeu? É bem complicado. Como é que é, Celso Marcial, que está aqui do meu lado, da nutribiótica? O Celso vai saber falar melhor que eu, né? Então fala aí para mim, o que significa? É um problema a ração? É difícil de fazer ela? Ela é um pouco complicada, porque o tucano é um animal que não tem engluvo, que é opaco. Então ele não faz armazenagem de alimentos. Ele tem uma taxa de passagem muito rápida. Além disso, ele tem uma outra característica, como o Eduardo falou, que é a questão dos níveis de proteína. Tem que ser níveis altos de proteína. O tucano, praticamente, você pode considerar ele como sendo um onívoro. Ele come proteína de origem animal e vegetal. De tudo um pouco, vamos dizer assim. O onívoro é de tudo um pouco. Na natureza, na verdade, ele come filhotes de algumas aves em ninho. Ele come pequenos roedores, pequenos lagartos, ovo, em ninho. E também muita fruta, muitos vegetais. Então a ração dela tem que ter um nível de proteína alta e um nível de proteína alta de origem animal, preferencialmente, para poder suprir a necessidade dele. Então você tem que trabalhar com essa proteína. Agora, quando você aumenta muito o nível de proteína animal, você acaba dificultando um pouco o processo de extrusão. Então para você expandir a partícula, ela é um pouco mais complicada. Então você tem que usar um pouco. Falar é fácil. Colocar na prática é outro. Você tem que usar alguns outros recursos para a gente poder expandir essa partícula na extrusora. Mas é um animal interessante da gente trabalhar. Viu, Rália? Mas assim, além da alimentação, como é que é a reprodução? Você conseguiu pegar o manejo? Como é que funciona? A gente já conseguiu reproduzir. Já conseguiu? Mas é uma reprodução bem difícil. A gente não consegue tirar muito filhote, não. Certo. Olha só, pessoal. E a alimentação, então, você já trabalha com a extrusada, é lógico, né? Já, já. Já trabalho com a extrusada. E frutas, eles têm uma preferência? Como é que funciona isso? Cara, com muita banana na mão, maçã, eles pegam bem. É o tradicional, na própria natureza. Eles são chegados a isso também, né? Olha, pessoal, curtindo hoje, Tucano Toco, criação em ambiente doméstico. Assim, aqui é a cereja do bolo que me chamou a atenção, porque tem certas pessoas, meus amigos, e quando são amigos da gente, você desconfia mais, não é assim? É verdade. Por que será, né? Aí vem o André Copp, que está nos bastidores, falar que você conseguiu coisa inédita com esse casal de Congo, né? Eu estou sabendo que você já criou duas posturas, uma aconteceu no mês de abril, outra não faz muito tempo, agora em junho, né? Em junho. Em junho. Sendo que nas duas posturas, eu estou só falando o que eu sei, você concorda comigo. Teve 11 ovos nas duas posturas e 10 filhotes criados. Assim, é virídico isso? É virídico. Inclusive, eu tenho até vídeo, eu vou te mandar depois no WhatsApp. Certo. Do Ninho filmando com 6 ovos. Certo. Depois a gente tirou os filhotes, passou 30 dias, ela começou a nova postura e botou mais 5 ovos, os 5 ovos cheios. E você acredita, eu vou pedir a tua opinião, porque quem está do outro lado, e a gente tem uma audiência fantástica em todo mundo, tem algum segredo, você acha que foi a própria alimentação? Como é que, assim, me explica pra mim, o antes e depois, como é que, não precisa falar em marcas agora, mas teve essa mudança, coincidiu com tudo isso? Coincidiu com a troca da alimentação. Então, é virídico mesmo. É virídico. Inclusive, tem gente que, quando eu falei que botou 6 ovos, eu falei, Eduardo, não é possível, não é possível, eu mandei o vídeo e falei, cara, depois que eu troquei a alimentação, o bicho largou de criar. Entendeu? Certo. E como é que foi, assim, essa troca? Foi rápida? Aceitaram bem essa mudança? Bem, bem, bem. No dia mesmo que chegou a estrosada, a gente já botou, eles já pegaram bem pra caramba. Tá, agora fala, Mara, que você mudou pra nutribiótica. Nutribiótica. Tá, e assim, outra coisa que eu quero pedir, não é normal quando criar no mês de abril. Não. E nem botar 6 ovos, né? Não, geralmente é 2, 3, o máximo. No máximo 4, entendeu? É. Ela já botou uma postura de 6. Ele é um papagaio, é exótico, mas é um papagaio. É um papagaio. Ela fez uma postura de 6 e logo depois uma de 5. E tu pode ver aí que ela já tá no ninho de novo. É isso que eu ia pedir. Quem tá fora aqui é o bonitão. É o bonitão. E quando ele fica igual ele tá agora, a gente vai mexer ali, ele vem em cima da gente, você pode contar que passar aí uma semana e já tá com o ovo. Aqui é um dos principais do vídeo hoje. O que que você tem, como é que eu vou te explicar? Você tem algum segredo? Claro que você não vai falar o segredo, mas você estudou. O que que você fez nessa ração aqui que teve essa mudança? Em alguma coisa especial que você colocou, mediu a quantidade? Como é que é isso? Explique pra nós, Celso. O que acontece, viu, é o seguinte, a ração de papagaio, ela tem um determinado padrão, que às vezes o pessoal segue já há muito tempo e não muda muito essas características, não tenta fazer algumas inovações. O que que a gente fez? A gente entendeu esse padrão, entendeu o que acontece no mercado na área de reprodução, conversando com os criadores e fizemos algumas alterações. Então a gente sobrecarrega, entre aspas, no bom sentido, né, alguns níveis de alguns minerais, de algumas vitaminas, que acabam propiciando um melhor desempenho na parte reprodutiva. Por exemplo, vitamina E. É uma vitamina importante na manutenção do folículo do ouviduto. E já tá incrementado nessa estruzada. Já tá nessa estruzada. Então a gente trabalha com nível de vitamina E mais alto. Isso daí propicia uma questão positiva no desenvolvimento do ouviduto da fêmea e da postura. No caso dos machos, por exemplo, a gente trabalha com níveis de selênio mais alto, níveis de zinco mais alto. Então a parte de espermatogênese, essa parte toda de esperma de macho, qualidade de esperma de macho, ele melhora, né. E quando a gente parte aí para as outras vitaminas, como por exemplo a vitamina A e outras coisas a mais, o selênio também vai entrar com antioxidante também importante na parte da gema, da fêmea, né, porque ele é transferido para a gema. E quando há o desenvolvimento do embrião, ele produz muitos radicais livres, o selênio que tá ali na gema, ele vai reduzir essa toxidez dentro do ovo antes mesmo do pintinho nascer, antes mesmo da ave nascer, né. Então é um conjunto de coisas que a gente faz para poder trabalhar todos os pontos, amarrar toda a parte reprodutiva e beneficiar a fêmea, beneficiar o macho e beneficiar a ave em desenvolvimento do ovo, para a gente poder ter o sucesso. Não adianta eu ter um macho galando muito, uma fêmea que não coloca ovo. Não adianta eu botar uma fêmea colocando muito ovo, o macho gala, mas não fertiliza. Não adianta tudo isso acontecer e não nascer pintinho. Então a gente tem que trabalhar um conjunto de coisas. Sabe o que o Aníbal Rolim me encanta em explicar aves? Você me encanta em falar sobre nutrientes, sobre ração. Eu acho que isso dá uma credibilidade e não é porque você é meu amigo, cara. Você fala com propriedade. Parabéns. Vamos seguindo então aqui no Rália. Aqui, pessoal. Mais um... Ó, aqui, pessoal. É outra maravilha da ornitologia. Rália, assim, me conta um detalhe, porque eu já visitei criadores do Derbiana, só cria macho. Me conta aqui, esse filhote é fêmea, tem certeza. Sexou lá no Ampligem? Sexado no Ampligem. Então é outro que é garantido. Ampligem, Valerinho... Esse aí é uma fêmea. Tirei uma fêmea. Não acredito. É raro, mas eu tirei. Não, e pior que nasceu só um, ainda falei assim, vai ser um macho. Falei, eu vou ficar igual todo mundo. Quando eu sei que senti uma fêmea, eu falei, ô, Rubi, parecia que tinha feito um gol jogando bola. Você sabe que essa fêmea, essa fêmea aí, ela vale ouro, né? Vale. Não vamos falar aqui em valores do Derbiana, mas ela vale o dobro ou o triplo do macho. Do macho. Me conta como é que é criar a Derbiana, porque eu me encanta, porque ele lembra muito o mustache, claro, com um porte bem maior e com algumas mudanças na coloração, mas ele lembra. Lembra. Mas é uma ave que também não é muito disseminada no Brasil, né? E a maturidade sexual dela demora quatro anos para você poder criar. Sim. É um bicho que é mais tardio, né? E ainda chega lá, tem 10, 12 machos, como alguns criadores. Nasce muito macho. E tipo assim, não é uma tendência só aqui, no mundo inteiro é assim. Pois é. Nasce sempre muito mais macho que fêmea. Pois é, coisa incrível. E tem muitas espécies que estão tendo esse problema no Brasil, né? A Venus também é uma delas, né? A Venus é uma. O pessoal tira muito macho e pouca fêmea. Eu estou lá, por exemplo, com dois machos solteiros. Eu estou com um casal aqui e um macho solteiro também. Então não vai dar bric, viu? Eu dois machos, ele um macho. Não vai ter o que fazer. Derbiana na tela, pessoal. Outro, Picitacídio, que encanta a todos os criadores. Obrigado se você está curtindo nesse momento aí e por um acaso ainda não se inscreveu no canal. Dá uma conferida, como diz o Richard Rasmussen. Vê se você não esqueceu de se inscrever. Dá o cliquezinho. É o único pagamento que o Bill e o Liminha pede. Não custa nada, só a pontinha do dedo, né? E a gente viaja para todo o Brasil graças a essas empresas. Uma está aqui, chegue. Uma empresa está aqui. Chega um de cada lado. Vem cá. Uma empresa está aqui. Nutribiótica, Celso Marcial, André Kopp. Obrigado por vocês conseguirem levar o Bill e o Liminha para todo o Brasil. A gente agradece o coração, que é graças a vocês que a gente consegue visitar. Eu sempre digo, eu não me canso de falar quanto que eu te cobrei para gravar aqui. Nada. O que está, pessoal? Eu quero mostrar, não importa o tamanho, não é isso. O meu orgulho, a minha felicidade é mostrar os criadores do Brasil. Então a Nutribiótica é uma parceira grande que viaja por todo o Brasil. Aqui vai ter um QR Code desse lado, no seu lado, que o Liminha coloca. Também do Vandão. Vandão, um grande abraço. Choquemaster.com.br. Use o Bill 10 lá no Carinho de Compras, ganha desconto. E claro, né? Os meus amigos queridos. Você é cliente Ampligem, hein? Me falaram. Cliente Ampligem. Valerinho, João e Danilo. Ampligem na cabeça. Aqui um dos grandes criadores do Brasil. Eduardo Ralha, a QR Code aqui, ó. Da Ampligem. Olha só. Exame de sanidade. Se você usar o cupom Bill 10 lá no final, vai vir para 360, é isso, né Maurício? De 400 e alguma coisa, agora não me lembro. Vem para 360 reais o exame preventivo. É graças a eles. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Estou aqui, levando você. Temos que agradecer aos patrocinadores aí. Isso aí. E vamos para as aves, então, aqui do Eduardo Ralha. Pessoal, aqui mais um casal de Congo, só para a gente registrar aqui no Ralha, então, pessoal. Mas o que nós vamos mostrar também nas imagens seguidas aí, é o formato do ninho, pessoal. Me chamou a atenção, até eu vou ajudar aqui com a câmera, fazer com a GoPro mesmo a imagem. Gente, assim, Eduardo, esse formato para os Congo funcionou? Funcionou bem. Que formato é esse? Eu não entendi direito. Ele começa aqui. Ele entra aqui, tem uma escadinha aqui e a gente faz a caixinha aqui, que a fêmea se sente mais protegida para criar, né? Olha só que interessante. E é bem diferente, assim, o desenho, viu? E eu, como que eu vou discutir com o Eduardo, né? Você criou só de um casal e 11 filhotes. Então, pessoal, é uma ideia diferente. Vamos ter imagens também internas que estamos fazendo, para você conhecer um ninho de uma forma diferente, mas que deu certo aqui, os Congo, então, do Eduardo Ralha. Antes, olha só a caravana, não se assuste, pessoal. Olha que lindo, olha todo mundo aí acompanhando. Ai, é coisa boa. Primeira vez o Fernando, primeira vez a Sumara. É, a Fátima lá, acho que já teve mais vezes. O Vinícius, lá de Calção Vermelho, lá no Fundão, acho que é a primeira vez. E aqui é figurinha carimbada, Celso Marcial, Eduardo Ralha. Aqui, pessoal, é outra ave que eu não me lembro, Liminha, se você vai me lembrar aqui nos bastidores, mas acho que não gravamos a Arara Rubro Gênes, né? Talvez o Parque das Aves. O Parque das Aves, mas em ambiente doméstico, não, né? Fala para nós de ter essa ave aí diferente. Olha como de perto ela é sensacional, né? É sensacional. É uma ave muito dócil, o pessoal usa muito como pet, entendeu? A gente adquiriu esse casal jovem, está com três anos agora. A gente espera no ano que vem começar a trabalhar para poder ter isso na criação deles. É uma ave muito bela, é uma ave muito inteligente. A gente entra no viveiro para limpar o viveiro, ela posa nosso ombro. Ela é bem mansinha. E assim, porque é interessante que a Arara, vocês sabem que, vamos falando aí das normais, que a gente conhece mais, a Canindé, a própria Vermelha, a Azul, elas são gigantes, né? Até são consideradas o maior espicitacido do mundo. E aqui na Rubro Gênes, ela é bem menor, né? Ela é bem menor. Ela é praticamente o tamanho do GA, né? Do Grande Alexandre. É um pouquinho maior que o GA. É. Muita coisa. Mas em termos só de mais... A postura de grossa, né? De grossa. Mas de comprimento é menor. É, ou até menor. Então, para vocês notarem aí que é uma Arara diferenciada mesmo. Diferenciada. A alimentação é a mesma das outras ou muda alguma coisa? Eu uso a estrusada de Arara. A mesma das outras. É claro, é a mesma espécie, só muda... Não é a mesma espécie, né? É, espécies diferentes, mas é tudo o mesmo segmento. Tudo o mesmo segmento. Da mesma família, né? Da mesma família. Tá aí, pessoal. Então, Eduardo Ralha mostrando essas relíquias aí dos Picitacídios. Estamos aqui no Rio de Janeiro, no Criador Ralha. Até de camiseta nova. Olha que coisa linda aí, ó. Azar, índio velho. Só para esperar o Bil e o Liminha, hein? Que coisa boa. Isso eu fiz só para esperar o Bil. Ah, isso aí. Você sabe, Ralha, que tem alguns palavreados. Eu acabei de falar índio velho. E se eu te pedir que você está faceiro, você sabe o que que é? Não. Faceiro. Então, são palavreados muito usados lá no sul do Brasil, gaúchos, né? Faceiro é feliz. E índio velho é um cara experiente, contente. É um índio que é uma pessoa que está sabendo das coisas, né? Que já está no caminho certo. É um palavreado diferente, só para explicar para quem nos acompanha. Você falou, eu fiquei pensando. Eu falei, o que é isso? E faceiro, muito menos, né? Mas faceiro é feliz. Mas vamos lá. E é uma felicidade, pessoal. Esta ave, sim, eu tenho certeza. É um psittacídeo de pequeno porte. Vou tentar pegar outra imagem aqui também com a GoPro. Esse psittacídeo de pequeno porte se chama Tiriba. E no canal, em criação doméstica, essa ave da nossa fauna brasileira, eu não tinha gravado ainda. Por isso que eu agradeço ao Eduardo Ralha de proporcionar isso para nós. E Ralha, me conte aqui, homem do céu, já casais com filhotes, isso? Já, já. Aí são dois casais e a gente conseguiu tirar dois filhotes. E você sabe, claro que você sabe, que é um excelente pet, né? Pet, é um excelente pet. É uma ave muito mansa. A gente tentou procriar ela em casais individuais, a gente não teve êxito. Aí nós juntamos os dois casais e conseguimos criar agora esse ano. Olha o segredo, então você testou individual e não deu certo? Não deu certo. Aí quando eu juntei os casais, aí a gente teve êxito na criação. Olha, pessoal, como é bom as dicas, né? Você que cria aí psittacídeos da nossa fauna brasileira. E a Tiriba, ela tem muito, principalmente no sul do Brasil, tá? Não sei no restante, mas na verdade ela é no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Mas ela é forte no sul do Brasil e um detalhe também, uma curiosidade, eu sei, porque no passado faziam coisa errada, retiravam da natureza, que não pode, tá, pessoal? Tem que comprar com nota fiscal, como manda o figurino. Mas é uma ave que eu já vi no passado distante, que foi retirada da natureza e foi tratada no bico e que aprende pequenas palavras também, sabia? Então é um pet que chama atenção e é um pet de porte pequeno. Então é muito bom aí pra criançada. Olha aí, pessoal, mais um pouquinho então da Tiriba. Você usa a ração pra piscittacídeos normais? Como é que é? Normal, aqui eu trato com a ração de roselas. A mesma coisa pras roselas. A mesma de roselas? É. Olha só, pessoal, que interessante. E com um bom resultado. Sim, sim. Então, Eduardo Ralha, hoje, passando informações de sua criação, hoje, na tela, Tiriba. Se vocês estão vendo essa imagem, estão pensando que é o Tucano Toco, não é, hein? Falei agora com o Ralha, que eu também não conhecia. É o Ariel. Isso é o Ariel. É o Ariel. O pessoal chama ele Tucano Bico Preto. Tucano Bico Preto. E chama atenção. Olha que diferente. E é o mesmo processo do Toco, como é que funciona o manejo? É o mesmo processo do Toco. É o mesmo manejo do Toco. O mesmo manejo. O mesmo manejo. Porque deve ser o Nivo também, né? Claro. É. Tucano. E ele é, tu me falou que é da região sudeste, a predominância, né? Isso, ele é a predominância. Ele é do sudeste. Entendeu? Que é da nossa região aqui. É. Esse também nós nunca gravamos, pessoal. E eu não conhecia porque não é da nossa região do sul do Brasil. Mas, inclusive, a vocalização é a mesma do Toco, né? É a mesma do Toco, é a mesma do Toco. Então, eu tô ouvindo agora. Essa família toda, ela vocaliza, nós, ao menos, tem do Toco Virgo. É, da mesma família, lógico. A vocalização é parecida. Tucano Ariel, então, na tela, pra nós conferirmos. Que bom que você está aí curtindo o bio pelo Brasil, hoje, aqui no Rio de Janeiro. O rei dos Piscitacídios na tela. Já tinha chego perto assim, miminha? Pois é. Estão bem próximas, né? Vocês vão dizer, mas olha a destruição do puleiro. Tem que ser a lara, né? Mas que puleiro é esse? Que material é esse? A gente usa eucalipto. Tem que ser, né? É forte. E troca de 15 em 15 dias, a gente bota novo. Sério? Sério. Porque ela registrou em tudo. E olha a grossura do puleiro, né? Canindé é uma das melhores a criar? São. É das araras, é a mais fácil de criar a canindé. Tem quantos casais aqui, Rale? Eu tenho quatro casais. Vou mostrar todos aqui, miminha, numa passada. Aqui, olha que lindas. Aqui, ó. Vou tentar com... Ó, a GoPro também tá pegando mais melhor que a tua, miminha. Vou ter que ganhar. Tem que ganhar do miminha alguma coisa, né? Ó, os ninhos padrão lá, como é que é o tamanho? São enormes, hein? São. Você fez eles mais profundos. Eu já vi pessoal criando arara no esquema de Inhele, né? Eu tenho Inhele também. Só que no profundo tá criando melhor no vertical aqui, ó. Tá ok ser mais de um metro, né? Isso. Deve dar um metro e vinte. Tá com um metro e vinte. É. Tá aí, pessoal. Tá se exibindo. Ah, daí sim, né? Olha só a exibição desse lado, sabe? Não, ô, miminha. Acho que gostou de você, hein? Aqui é um casal de Macau. Ah, Macau, lá no fundão. Você consegue zoomar, miminha? Você não pega o celular depois. Foi pro ninho. Consegui a cena. Mas, pelo menos, já fizemos um pequeno registro. Aqui também tem no ninho, hein? O que que tá fazendo lá? Pegando no flagra. Essa cabeça pra fora aí. Só não tá se machucando, não. Ela gosta de ficar assim, hein? E lá no ninho, conseguiu filmar a cabeça lá, Maurício? Ver se eu consigo lá. A cabeça lá. Aqui já o ninho é horizontal. Já o ninho é horizontal. E se escondeu. E se escondeu, hein? Viu? Me ajuda aqui, Celso Marcial. Você tem algum maior psittacídio do que a Arara no mundo? Não me lembro agora. Essa informação eu não tenho, mas eu acho que a nossa é a maior. A nossa é. A maior psittacídio não, a maior. A azul é a nossa, a maior. A azul é a nossa, né? É a maior. Então tá aí, pessoal. Pode ser que, se nós estamos errados na informação, escreva nos comentários aí. Mas, pelo que a gente sabe, aqui é a Canindé. É, mas a Arara azul brasileira, acho que é o maior psittacídio do mundo, tá? Reprodução é a mesma dos nossos psittacídios exóticos, ou dos brasileiros, né? Mais ou menos de agosto a janeiro. As Araras aqui, elas criam de outubro a março. Um pouquinho mais tarde. Um pouquinho mais tarde. Outubro a março. Está aí, pessoal. Araras aqui também no Eduardo. Olha só. Ralha no Rio de Janeiro. Que coisa boa que você curte o nosso canal, caramba. E, ó, primeiro criador que colocou no tribiótico, há três anos atrás. Eu devo muita coisa a esse cara, hein? Primeiro. Vou falar. Foi. Olha aí, Liminha. Encerramos? Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Obrigado. Eu que agradeço aí a vinda de vocês. E que aves são essas? Como que é isso? Tanta variedade. Raridades. É a paixão, né, rapaz? É o desafio de poder criar novas espécies que ninguém cria. Entendeu? A gente é movido a desafio, né? E eu, é um hobby que eu gosto muito, entendeu? Me dá muito prazer criar essas aves diferentes. Entendeu? É um negócio que eu gosto muito de fazer. Viu, Eduardo Ralha? Obrigado por você estar aqui e mostrar essas aves maravilhosas. Mas, assim, ó. Também me fofocaram aqui que você começou um processo. Que você foi o primeiro cara, primeiro criador do Brasil a usar no tribiótico e deu certo, né? Foi o primeiro cliente da no tribiótico. Você é a prova viva, então. A prova viva. Inclusive, eu até opinei no tamanho das rações. E o culpado de você ver aquela estrusada um pouquinho diferente lá, que é um disquinho, não importa a espécie de aves, aonde que a ave pega melhor, o culpado tá aqui, ó. A Egg Protein também. Sério? Que você tem o dedinho na Egg Protein? Eu tenho o dedinho na Egg Protein lá. Não acredito. Até isso, ó. Tem. Vou começar a cobrar royalties agora. Ah, chegou a hora. Obrigado pela vinda, tá, meu amigo? Ó, pessoal. Camisa nova. Só porque vinha o Bill, ó. Sério? Essa aqui é novinha. Primeiro de os anos. Brigadão do coração. Obrigado mesmo, viu? Um abraço, viu? A todos vocês que acompanham o Bill Pássaros. E se por um acaso não se inscrever, ó, mete o dedinho lá. Se inscreve, que ajuda muito em nosso trabalho. Porque Bill Pássaros é a verdadeira vitrine dos criadores do Brasil. E vamos agradecer os apoiadores da Ornitologia. Bill Supreme, a melhor farinhada do Brasil. RV Birds de Ricardo Ventura, o criador de ringnecks mais moderno que você vai ver aqui. Comercial Pena Firme, com mais de 3 mil itens para sua ave. Grupo Zovete Silvestres, consultorias para abertura de criadouros comerciais e mantenedouros. Belas aves, com misturas de sementes selecionadas. Criadouro Vergani de Valdecir Vergani. Criatório Ideal de Rafael Fonseca. E Horizonte Pet Store. Sementes germinadas e muito mais para suas aves. Criatório Ideal de Rafael Fonseca. Criatório Ideal de Rafael Fonseca.